Pessoal, espero que vocês tenham tido um excelente domingo. A notícia principal de hoje é isso aqui. Isso aqui é sensacional, isso aqui é pra dar risada, tá? Trio que atrapalhou o discurso de Bolsonaro abrigou o Carla Zambelli e renegados de Malafaia. Quem que era um trio elétrico que estava na Paulista, a uma distância de 200 metros aproximadamente do trio elétrico do Bolsonaro, e o Bolsonaro ficou enlouquecido com esse trio, tá? Ele parou o discurso dele, começou a esbravejar e tal. Agora eu quero que vocês vejam esse vídeo do Bolsonaro surtando com esse trio elétrico, sabendo que o trio era o trio da Carla Zambelli. Mas não só da Carla Zambelli, era a espécie do resto do bolsonarismo. Aqueles bolsonaristas que foram descartados pelo Bolsonaro e são pisados mesmo, humilhados ali. Por exemplo, o Deltan Alainol tá nesse time. É gente que é bolsonarista, mas é renegada, é humilhada pelo próprio Bolsonaro. O Bolsonaro não quer o apoio desse pessoal. Então, deem risadas agora do surto do Bolsonaro. Eu tô rindo desse negócio aqui desde ontem. Uma coisa muito importante. Eu me elegi presidente em 2018 numa falha do sistema. Tanto é verdade que a minha eleição foi investigada pela Polícia Federal no inquérito aberto pelo Tribunal Superior Eleitoral na primeira semana de novembro de 2018. Se for possível parar esse som, a gente agradece. Ou então peço pra alguém sabotar. Arranca o cabo da bateria desse carro. Se esse picareta quer fazer um evento, anuncie, convoque o povo e faça. Não atrapalhe pessoas que estão lutando por algo muito sério em nosso país. Eu peço, desculpa aqui, eu não sou governador, mas que a PM arranque o cabo da bateria desse carro. Essa é uma atitude de canalha. Vagabundo que não tem compromisso com o seu país. Quer fazer política? Vá fazer em outro lugar. É, pessoal, só pra gente fechar esse assunto. Primeiro que é tudo mentira o que ele falou aí. O que teve investigação em 2018. E que ele ganhou por causa de uma falha no sistema. Sei lá o quê. Isso aí foi o seguinte. É uma conversa de vagabundo que ele criou pra tentar rebater um argumento que é irrefutável. Que é o seguinte. Quando ele vence a eleição, aí tá tudo certo. Tá ótimo. Ele ganhou aí por 30 anos. Todas as eleições que ele disputou. Deputado federal cinco vezes. Presidente da república. Filho senador. O outro filho deputado. O outro filho vereador. Venceu todas. Todas. E agora, quando ele perde, aí ele vem dizer que é fraude. Então, pra rebater isso aí, ele criou esse discurso mau caráter de que a própria eleição que ele foi eleito foi fraudada, mas que a fraude não foi suficiente. Alguma coisa desse tipo. Uma conversa fiada desse tipo. Que já foi negada, inclusive, pela Polícia Federal. Não tem nada disso. Mas entendam isso só como uma vacina que ele criou pra poder reemendar o discurso. Aquela eleição lá não aconteceu absolutamente nada, tá? Inclusive, se você pega o último Datafolha e o último Ibope, que ainda não chamava IPEC, era Ibope, eles deram que o resultado ia ser 55 a 45. E aí você vai ver qual que foi o resultado final. Eles cravaram o resultado final do segundo turno. 55 a 45. Então, todo mundo já sabia que ele ia ser eleito ali praticamente três semanas antes do segundo turno. Essa eleição já estava decidida. Agora, pessoal, pra gente fechar esse vídeo de hoje, eu queria tratar aqui da coluna do Celso Rocha de Barros, que foi sensacional, tá? Na Folha de São Paulo. Ele coloca aqui, Eu falei isso aqui na página. E eu achei grave, tá? Isso aí é vindo da revista The Economist. Inclusive, foi uma revista que pontuou muito bem as tentativas de golpe do Bolsonaro na época e tal. Digamos que o correspondente deles aqui na América Latina estava muito bem informado sobre o assunto. Até sobre essa questão do Elon Musk agora. Houve uma reportagem muito bem feita no primeiro momento. E depois vem esse editorial lixo, lixo. E o Celso Rocha de Barros, ele realmente manda muito bem aqui nesse texto detonando esse editorial da The Economist. Então tá aqui. A revista britânica apoia a ofensiva das instituições francesas contra o Telegram. Um aplicativo que se tornou o lugar seguro para traficar drogas, vender contrabando e distribuir pornografia infantil. E aí o Celso tá corretíssimo em dizer olha, não tem liberdade de expressão para esses canalhas que estão usando a rede social para fazer esse tipo de coisa. Isso aí não pode ser abarcado pela liberdade de expressão. Isso é crime o que eles estão fazendo. Bem, aí ele segue e diz A The Economist também defende a suspensão do TikTok pelos Estados Unidos. A empresa chinesa tem sede em Pequim e tal, por isso está vulnerável às manipulações do Partido Comunista Chinês. Seria errado o argumento editorial deixar que essa influência política estrangeira controle o fluxo de informações disponíveis para o público americano. Aí o Celso diz olha, não sei se a China está mesmo usando o TikTok politicamente, mas concordo com o princípio. Uma rede social é um espaço público que deve ter sua integridade garantida contra manipulação por estrangeiros defensores de ideologias radicais. Aí ele arremata dizendo A The Economist se opõe à suspensão do Twitter no Brasil. Segundo o editorialista, o Twitter foi suspenso no Brasil por se recusar a obedecer ordens judiciais opacas para remover dúzias de contas. Aí o Celso diz olha, qualquer coisa é opaca para quem tem preguiça de estudá-la. A The Economist não informou seus leitores que a origem do conflito está na recusa de Elon Musk em suspender contas que divulgaram desinformação durante a tentativa de golpe perpetrada por Jair Bolsonaro em 2022. A conspiração golpista foi amplamente demonstrada por uma investigação da Polícia Federal que inclui depoimento dos chefes do exército, da aeronáutica, bem como o conteúdo dos celulares do principal auxiliar de Bolsonaro, Mauro Cid, e de seu candidato a vice-presidente Braga Neto. Como os pedófilos do Telegram, os golpistas de Bolsonaro não postavam que a eleição foi roubada para expressar suas opiniões. Faziam isso para radicalizar seus militantes em articulação com o presidente da República que, enquanto isso, conspirava dentro dos quartéis. Matou. Aqui ele acabou com a The Economist. Vão pegar lá e jogar esse editorial no lixo, rasgar. E aí o Celso arremata, detonando aqui, fechando a tampa do caixão, dizendo o seguinte, seria desejável que a The Economist tratasse o problema da incitação ao crime e ao extremismo no Brasil como trata nos casos francês e americanos. Quando a revista reúne no mesmo parágrafo com a decisão de Moraes e a censura contra mensagens anti-islâmicas na Malásia, confessa que não vai perder tempo aprendendo sobre a democracia brasileira. E é exatamente isso. Eles não estudaram o assunto e saíram falando besteira, porcaria. Pessoal, como já é de costume, para a gente fechar esse vídeo, eu tenho anunciado isso. Caso você precise de uma oportunidade para se trabalhar, inclusive ganhando em dólar, isso aqui não é bet, isso aqui não é casa de apostas, não é porcaria nenhuma, isso aqui é trabalho mesmo, para ganhar dinheiro de verdade. Se você estiver precisando e tiver a curiosidade, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Bem, dessa forma eu termino o vídeo agora, pessoal. Se você gosta do nosso trabalho, quiser contribuir com alguma coisa, está aí a nossa chave Pix na tela e a gente volta em uma próxima oportunidade. a gente volta em um vídeo.